Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Claudete! Nesse videozinho eu enfrentei um novo killer no novo mapa, tá bom? Na PTB. Nessa telinha que eu tô gravando agora, eu já não tô mais na PTB, mas o vídeo é sobre a PTB. É uma partida que eu retirei de live, tá bom? Porque eu até grava uma partida fora de live, mas essa partida ficou muito boa. Então eu preferi pegar uma partida de live mesmo. Ficou muito boa, já foi muito divertido. Foram umas plays muito insanas que eu fiz, peguei um pirâmide red lá e foi muito engraçado. Então vocês vão amar essa gameplay, eu tenho certeza, mano. Pra quem não sabe, eu faço livezinha lá na Twitch, tá bom? Então quem quiser seguir é o primeiro link na descrição, fechou, mano? Uma partida retirada de lá. Então quem quiser acompanhar as lives é nóis, fechou, mano? Então é isso, gente! Bora pra partida! Mano, essa é uma é muito foda, só que o olho é horrível. É o pirâmide Billy. É o pirâmide. É o cabeça de triângulo. NÁ! É uma Kate, Kate do inferno! Agora ele tá aqui. Agora ele tá aqui, agora ele tá aqui. Eu sei, eu vou me esconder. Eu não sou uma blendete, mas a gente se esconde. Tem que vir de déjà vu nesse mapa, velho. É impossível achar a gente. Cadê ele? Né? Ele pode tá embaixo, cara. Nossa, eu... O que foi isso? Ele nem tinha te visto. Ele nem tinha te visto, Azato. O cara ali não ia te ver. É porque eu não bati uma fome quando lembra de churrasco? Não, não... Não quase que me lembreu da perna do churrasco. Agora eu bati a fome, né? Mas no caso não lembra. Pois é mó bom. Acabou o gerador aqui, ó. 3, 2, 1... 3, 2, 1... É que me pariu. Hã? Meu Deus, ele é muito perdido. Cadê ele? Esse mapa é muito da hora, velho. Só que eu tô muito perdido. Não tô, tá fazendo nada. Mano, eu quero explorar esse mapa ao máximo nessa partida, velho. Esse cara vai ficar meia hora comigo aqui, mano. Tá em mim ainda. Meu Deus, tô fazendo... Onde é que você tá, Marlon? Na escada. Tá. Qual das seis escadas que tem lá? Não, Marlon, não. Não vem em mim, não. Não, não. É? Achei, achei. Nossa, quase que eu pisei na pimbelha. Ih, não foi o Dead George. Ele deu a volta... Caralho, tá todo mundo aqui. Foda-se, eu vou ficar aqui, mano. Fico, 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 confio. Fico, 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 fico. Fico com medo, fico com medo, fico com medo, fico com medo, fico com medo. Mano, eu tô muito triste, cara. Vai se... Ele odiei esse aqui, velho. Ele é ridículo. Ele é escroto. Nossa, eu tô muito triste, velho. Eu tô muito triste, velho. Nossa, até eu fiquei triste, velho. Caralho, Marlon. Tu é foda também, hein? Caralho. Era só o que me faltava. Amigo, Beca, será que você vai me enganar aqui? Amigo, contigo, mano. E aí, Beca? Ah, bem que possível chegar aí. E aí, Beca? Marlon, Marlon, não tem como chegar aí, Marlon. É, eu morri então, é isso? Acho que sim. Toma. Como é que não tem como chegar ali, no Marlon? Sabia que era por aqui, né? O que você quis dizer com o Azain, Pro? Porque eu tenho meus QI, que ele... Mano, cadê? Segura aí, segura aí, seu QI, então. Me fala um looping bom. Tá, me falou, me falou, me falou. Avisou. Avisou. Que vai rolar a festa. Pariu. Quase morri, meu parceiro. É, por isso que foi tão rápido. Nossa, nós tá muito fodidos se ele vir aqui. Ele tá comigo, relaxa. Olha esse aqui, velho, maravilhoso. Não conseguiu fazer. Vou pegar muita gestão, velho. Mano, eu vou embora pra todo o tempo. Esse cara nunca mais vai me ver, velho. Fala que ele te largou e veio pra cá. Tá, ele não me... Ele pode ir aí, só que ele tá em mim ainda. Tá, ele tá em mim ainda. Ele não foi aí. Caraca, tem uma montanha ali, eu nem... Canelinha boa. Nossa, o cara vai ter que ficar aqui em cima. Tá bem portinha. Ih, cara, escolhi o lado errado pra vir. Ah, dá pra subir aqui. Escolhi o lado errado pra vir, não tem nada aqui. Sou, só. É você. Tá comigo, tá comigo. Eu posso, ele vai te mandar lá pra mim, velho. Carai. Carai. Corre pra carai, velho. Aqui não tem nada, mano. Olha esses... Corredores. Gente, eu tô aqui mesmo, velho. Eu fico muito tenso com esse killer. Olha, mano. Corre pra carai. Ai, cara, ele deu a volta, ele tá com Enderling. Ele tem Enderling. Nossa, saca. Nossa. Carai. Carai. E aí, cara, eu tô aqui. E ficou ali? Não, 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 cara. Eu quero ser preso de novo. Moleque. Merrela, Merrela. Eu tô com o kit da rocha. Opa. Já morreu. Corre, paco. Corre muito, eu corri muito. Tem que voltar a fazer gerir. Eita. Achei um aqui, solo. Ah, ele vai te mandar pro bagulho, né, galera? Ainda bem que tá perto. Eu fui travado duas vezes, tá bom? Duas vezes eu fui travado. Eu vou ficar olhando pra essa parede até eu ser relado. Mano, não tem relador nesse mapa. E aí, azar, bonde. Obrigado. Me salta, me salta, me salta. Genrush, genrush, genrush. Confia no genrush. Porque todo mundo tava seguindo o Leonardo. Opa, gerador, bonde. Olha o outro aí. Veio mais um encomenda, mais um encomenda aí. Veio o encomenda. Essa é dex. Ah, eu tô oblivious. Tô oblivious? Vamo healar, gente. Vamo fazer o gerador e depois healar. Ia dá pra healar enquanto o cara faz gerador, né? Ah, eu teria muito roubado. O que você tá fazendo azar? Tá com flick. Morriiii. Não, não é o azar aqui. Eu sempre acho que a Kate é o azar. E o azar morreu. O azar morreu? Vai ficar complicada essa partida então. Você morre azar, me fudendo. Morri. Não, o azar morreu. Ai azar, tu morreu, velho. Ai azar, tu morreu. Ai azar, tu morreu. Eu vou achar uma chata. Tchau azar. Tchau azar. Beijo. Oi. Tchau. Fazão tchau. 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 Pra tua alma. Toma os 360. Tá, agora eu tomei dano de queda. Puta que micadits. Splint? Não, não. Ah, mano, isso é mentira, velho. Nossa, que shit. Mentira pra você. Mano, esse gente não existe, velho. Consegui meter o pé dele. Não, ele tá em mim ainda. Vou subir aqui. Cuidado aí. Vocês só se escondem aí. Host, host do Lolita. Lolita, seu lindo. Muito obrigado pelo host. Sejam muito bem-vindos, gente. Tô aqui contra o... O Pembele aqui. O... Cabeça de Triângulo. Ah, olha onde eu me enfiei, cara. Tanto lugar pra eu me enfiar, cara. Eu me enfiei aqui. Ai complicou. Na escada lá. Ai complicou, mané. Ui, caralho. Me ajuda. Poda, você metiu o pé. Toma aí. O que? O que? O que? O que que se fez, hein? Não, velho. Ele não fez isso, velho. Alguma coisa muito incrível. Alguém clipa, alguém clipa. Obrigado pelo host, viu Lolita. Seja bem-vindo, seu lindo. Pelo amor de Deus, vai pra lá, cara. Ele tá vindo aqui atrás, velho. Meu Deus, velho. Agora me heal. Ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo, velho. Ele tá aqui embaixo. Ele me largou, ele me largou. Ele me largou, ele me largou. Ele tá aqui embaixo. Por favor, não vem aqui não. Preciso só ser healado. Só isso que eu preciso. Ser healado. Lanado, se arruma. Por que, Layla? Eu tô arrumado. Tá muito vindo aqui, velho. Não, tá, não. É ali. Vai amacar esse gene aqui. Gerador, gerador, gerador. Vou andar pra carregar meu dead hard. Tá aparecendo no marginal. Poderia arrimar aí. Meu Deus do céu. Não, não, não. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. O cara chase. O cara chase, o cara chase. O cara chase. Pô, eu chamei o tipo muito novo aí, ó. Não quero chase com esse bicho, não. Achei a hatch. Nossa, desculpa. Nossa, tripa no chão. Cadê ele, mano? Mano, eu tô com o lado só do fone. Agora que eu me toquei. Pronto, 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 pronto. No mim? O que eu tô aqui, mano? Olhei pro Souza e perdi meu celular. Nossa, só porque eu tô de capuzinho errado. Vou acabar o gerador daqui a 15 segundos. Tá, tá no portão então. Tá, tá, tá. Acabar, vai acabar, vai acabar. Daqui a 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, eu não tinha adrenalina. Eu tô no portão desse lado aí. O jogo travou, boa. Marlon. O jogo travou. Onde você tá? Tá no meio. Que meio? Tem muito meio esse mapa. Tem vários meios. Tá bem do seu lado. Tá mech, tá mech, tá mech. Eu não consigo passar. Seguei, seguei, seguei. Vai, 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 vai. Eu não consigo passar. Eu tenho no Ed, será? É, não vou testar não. Eu vou. Não tem não. Cara. Cara é grosso. Essa partida aí foi a melhor que eu já joguei nessa live. Nossa, que balanceamento de jogo maravilhoso. Nossa. Olha esse balanceamento. Mas ele jogava direitinho. Ele parecia ser um tipo 10. Era 17. É. Ele jogava direito, mano. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá bom? Foi um vídeo muito divertido. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Enfrentei aí o novo killer. E foi uma partida muito boa. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraaaaaaço. Um abraço.